Nós somos o povo a quem Deus libertou Verdadeiramente somos livres Pois fomos comprados por seu grande amor E Cristo nos resgatou Livrou-nos da mão do inimigo E nos trouxe a um lugar de glória Onde temos constante abrigo Onde temos garantida vitória Nós somos o povo a quem Deus libertou Verdadeiramente somos livres Pois fomos comprados por seu grande amor E Cristo nos resgatou Tirou-nos do império da escuridão E nos trouxe ao seu reino de luz Um reino de paz, alegria e perdão Do qual nosso rei é Jesus Nós somos o povo a quem Deus libertou Verdadeiramente somos livres Pois fomos comprados por seu grande amor E Cristo nos resgatou Nós somos o povo a quem Deus libertou Verdadeiramente somos livres Pois fomos comprados por seu grande amor Sim, Cristo nos resgatou Sim, Cristo nos resgatou Sim, Cristo nos resgatou Sim, Cristo nos resgatou Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail O que é isso?